Eu sou a Joyce Bernardi, sou psicóloga por formação e fotógrafo por opção. Comecei a... me formei, comecei a trabalhar com a psicologia durante dois anos e depois que eu trabalhei com a psicologia foi surgindo a fotografia, assim, por um convite de uma amiga que ela me convidou para fotografar ela. Coloquei na época no Orkut, quando todo mundo acessava mais, assim. Então as redes sociais, na verdade, foram quem abriram mais, assim, o meu trabalho e que acabei não conseguindo dar conta, na verdade, da psicologia junto com a fotografia porque eu trabalhava na prefeitura e aí, quando eu comecei a fotografar, foi difícil de conciliar as duas coisas. Aí foi quando eu assumi de verdade a fotografia na minha vida. Eu optei por seguir com a fotografia, por ser mais leve, mais tranquila. Na realidade, é mais por paixão mesmo. Sempre teve junto, sempre gostei da fotografia. A minha família toda trabalha com fotos e não que eu tenha deixado de lado a psicologia, né? Tá em mim, assim, eu levo ela e utilizo muito da psicologia dentro da fotografia também porque faz parte das relações, né? Tu tem que observar, na verdade. Sempre teve essa questão de observar o comportamento humano e a fotografia, na realidade, faz um registro desse comportamento, né? A psicologia, ela me faz com que eu tenha um olhar mais sensível, com que eu entenda... Por exemplo, fotografar as crianças é importante entender o desenvolvimento delas, né? E a psicologia, então, traz isso pra mim. Eu acho que deixa mais sensível e faz entender mais os seres humanos. E a psicologia e a fotografia, pra mim, são dois saberes que se complementam. Me inspira as relações, eu acho. Eu gosto de fotografar relações, de ver a mãe acaricendo a barriga naquela interação com o bebê. Eu gosto das relações de um casal num casamento, o olhar que as pessoas trocam. Eu gosto de estar sempre meio por trás, observando isso. E é o comportamento dessas pessoas que me inspira pra fazer um retrato bonito, que saia bonito na foto. O bom, na verdade, da minha rotina é que não existe um dia igual ao outro. Depende muito de quem eu vou fotografar, o que surgiu. Durante a manhã, eu busco ficar mais dentro do estúdio, no tratamento das imagens, enviando orçamento e tal, tendo contato com as pessoas, através de redes sociais, de e-mail e etc. Marco também reuniões e tudo durante a manhã. E no início da tarde, eu faço as fotos de estúdio dos bebês, que eu faço acompanhamento ou de algumas outras crianças que apareçam. E no final da tarde, na última luz, assim, que é um horário que fica bom de fazer as fotos externas, são feitos ensaios. E finais de semana sempre são com eventos. Mas, assim, muda muito, porque depende quem é o público, quem vai ser fotografado. Se chove, acaba não saindo as fotos externas, né? Então, não é uma rotina muito igual, assim, não. O meu público, na verdade, ele é bem variado, assim. Não existe quem são os meus clientes. Eu gosto de ser acessível às pessoas, de estar em contato com elas. E eu acho que o mais interessante disso tudo é... A fotografia não existe idade, não existe um momento específico só pra ser fotografado. Então, às vezes, eu registro o casamento de um casal, quando vê ela engravida, e aí já são pessoas que vão tendo mais afinidade. Quando vê, elas abrem a porta da casa pra te ir lá registrar os primeiros dias de vida de um bebê. Eu acho isso muito legal, assim, de estar acompanhando aquela família, de estar perto e me aproximar das pessoas. E isso, na verdade, é o que mais me motiva, é estar conhecendo as pessoas. Eu gosto de me relacionar. Então, poder registrar a alegria... Porque ninguém tira foto de tristeza, né? Todo mundo tira foto de momentos felizes, assim. Então, por isso que eu acho que o mais maravilhoso nesse sentido é isso, né? É estar sempre perto de momentos felizes das pessoas. Eu tenho um portfólio, que é aqui, de gestantes. E, às vezes, na verdade, ele é bem antiguinho, assim. E eu olho as fotos aqui, e quando vejo, já estão no segundo filho, e aí eu tô registrando a segunda gravidez. E, pra mim, isso não tem preço que pague, assim. É maravilhoso. Esse aqui é o meu espaço. Quando eu faço as fotos no estúdio de bebê, a gente utiliza muito disso daqui, desses baldinhos, dos vasos. Sempre falta alguma coisa, na verdade, né? Sempre acho que precisa mais. Tem bastante coisinha de acessórios de... Aqui, ó. As florzinhas de cabelo pras menininhas. Esses são os fundos, que eu troco, ó. Pra usar, pra não ficar o mesmo fundo, né? Com os tecidos que também vão de acordo com a roupinha que a mãe traz à criança. Eu me sinto muito realizada dentro da profissão, porque tem vezes, assim, que eu paro e fico pensando, assim, nossa, que coisa boa, sabe? Quando tu pensar, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. E, às vezes, parece mesmo um sonho, assim, ver como tudo tá dando certo, como tudo deu certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.